Gente, vai ser o seguinte, as meninas, elas vieram aqui em casa hoje pra gravar, e eu vou trollar elas, e a gente nem começou a gravar ainda, porque, tipo, vocês vão ver, eu tô sem maquiagem, não tô arrumada, elas também não, aí tipo, pra gravar a gente faz, se maquia, ou seja, elas não vão nem desconfiar que eu vou gravar agora, porque não começou as gravações, inclusive eu tô, tipo, olha isso, eu tô acabada, sabe, tô só, apenas e existindo, tô um pouco doente, então, se eu tiver meio existindo nesse vídeo é por conta disso. Hoje eu vou trollar as duas, dizendo que eu sou a menina estranha, porque, na verdade, vai ser tipo uma revanche, entendeu, que uma vez as meninas, tanto a Amanda quanto a Camila trollaram, trollaram a gente, falando que era uma menina estranha, que era um homem de preto, e, só que, tipo, naquela época, a menina estranha já tinha ido embora, e agora que ela voltou, infelizmente, eu vou falar, gente, eu voltei, entendeu, a menina estranha voltou, no caso, a menina estranha sou eu. Ah, mas como que você aparece nos vídeos? E a menina assim, eu vou falar que tem um cúmplice, que é o tipo, que abre a porta, que faz tudo isso, então, vamos ver a reação delas, tô ansiosa, eu acho que, tipo, principalmente a Emanuele, ela vai ficar bem, tipo, de cara, mas, às vezes ela nem acredite, mas eu espero que ela acredite em mim, né, pô, a irmã dela contou no maior segredo do mundo pra ela, ela precisa acreditar em mim, e as meninas vão ficar em choque. Então, gente, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, é, comenta aí embaixo o vídeo que você quer que a gente grave aí pro canal da Dolls, comenta aí que eu vou estar de olho, me segue lá no Instagram, eu, Mariana Nicole Oficial, e não esqueça que também tem o Instagram da Dolls, eu, não, não é eu, Dolls Oficial, é Dolls House Oficial, e, gente, logo, logo, ano que vem, no canal da Dolls vai entrar mais gente, vai ter surpresa, então, ativa o sininho aí pra vocês não perderem nada. E é isso, eu vou chegar e vou mandar real pra elas. E é isso, mano, eu só não sei como é que eu vou escolher a câmera, é mais fácil, tipo, eu chamar elas, porque daí tem menos que eu chamar a câmera, ou chegar e, tipo, esconder, eu não sei, eu vou dar um jeito, vamos ver o que que vai passar. Gente, eu vou chamar elas mesmo, e é isso, eu devia estar com o contrário, porque aqui tá muito calor, e vamos lá, ai, eu tô ansiosa, ai, que eu vou ser lá, expulsa da Dolls, vamos, vai embora da Dolls, você não merece estar aqui, mas vamos lá, né? Meninas, vem cá! Ai, deu pra sair, deu pra você, quer que eu sou fã? Tá, traz mais de uma saideira aqui pra gente, tia Cal, Por que você fica aqui? Nossa, que calor! Nossa, olha só! Nossa, olha só! Se tá aqui nesse quarto, vai pegar fome! Muito quente, né? Muito quente pra caramba aqui! Muito quente pra caramba aqui! Acho que não foi lá pra gente! A gente vai saber que tinha um arco! Pode passar melhor! 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 A gente vai conhecer, sabe? Não! A gente vai conhecer com a Manu! Mas, por exemplo, o pessoal ai também vai conhecer! Gente, eu já vou adiantando! Não quero ninguém brava, porque tipo, isso é tudo questão, acho que de trabalho, sabe? E vai ficar baroso! Mais uma vez! É, eu acho que tipo, mais questão de trabalho, porque... Tá lá, de necessidade! Pode passar melhor! Desculpa! A gente tá fazendo kawaii, velho! Tá mandando um negócio que eu sou meio! Sou meio! Vai, como é que tá lavando? Peraí que eu tô tomando! Por que que você tá tomando assim? Não quero pegar gripe! Minha filha, você é bom ou você se faz? Vai dormir! Ai, gente, eu vou dormir! Eu tenho que levar pra gravagem nisso! Manoel! Manoel, levanta filha! Vai dormir aí! Gente, sabe tudo certo! Você tá vendo? Você tá vendo? Não rola essa história de mundo estranho na rede preta! Não, mano, você viu que ela voltou? Não vi! Ela não tava, mas tipo, eu tinha sumido desde... Ó, desde que, tipo, você ainda apareceu! Sim, mas agora ela voltou! Acho que aí tá lá, depois que você ainda apareceu! É, ela nunca mais apareceu do nada, ela voltou! Daí do nada, ela voltou! Ela voltou, iluminou o rede preto, é... Acabou com o rede preto, tipo... Na verdade, ela não, né gente? Eu... Eu sou brasileira! Não, não é sumido! Eu realmente sou uma menina estranha! Tipo, é estranho eu falar... Eu sou uma menina estranha! Mas você não é um menino estranha! Todas as vezes que ela apareceu, você tá bem comigo! Manoel, eu tenho alguém pra me ajudar! Desculpa! Eu fiz hoje também! Eu tenho alguém pra me ajudar! Mas é a questão, tipo... Igual eu falei pra vocês! Não é a questão de susto! Não é a questão de eu... Tá com medo de contar isso pra vocês! Porque eu não tô nem um pouco de jeito de contar isso pra vocês! É só porque, tipo... Igual eu falei, com a minha mãe e com a Emanuele! Pra ela ficar mais grata! Mas é a questão de vídeo, mano! Se eu contasse pra Emanuele que eu sou uma menina estranha... Ela também ia ficar muito fake! Ela não ia imaginar! Você tá voltando agora! Então ela voltou agora! Tá! Tá errado! Não, tipo... Eu tinha parado! Ai, eu não acredito! Não acredito! Não acredito! Manoel! Eu tenho que fazer vocês! Você acha que uma pessoa olha só e entra aqui em casa do nada? É! O mais provável do que ser você! Eu tenho gente me ajudando! É... Por que que eu falei em questão de trabalho? Porque a gente grava isso! E também... Eu já falei... Vai ficar muito fake! Se, tipo... A gente quisesse uma série mini... Mas você, pelo meio do teu entendimento, você vai ser outra! Mas pelo menos você vai ser ela! Tipo... Todo mundo que... Nossa! Boa já pode contratar! Então, né? Não, tô falando sério, gente! Porque, tipo... É... Igual eu falei! A galera gosta! Eu parei! Eu parei que eu gostei! Só que quando... Quando eu vi que a galera tava pedindo demais... Ah! Vou contar! Só que dessa vez eu vou contar! Porque... Não é! Tipo, às vezes... Sei lá! Tem uma polícia! Aí eu contei! Eu contei agora! Não contei antes! Porque eu contei que tinha as pequenininhas lá... As... Gêmeas! Então é você que eu amo tudo? E quem que te ajuda? Não! Não vou falar quem me ajuda! Ah! Não vai falar! Ele vai te ajudar a pessoa também! É o pai? É a mãe? É o pai? Não vou falar, velho! Nossa senhora! Eu vou falar! Vai te ajudar a pessoa também! Ah! Eu não acredito! Não tem como ela fazer tudo o que faz! Sério? Ah! Eu faço tanta coisa! Eu trabalho hoje! Eu estudo hoje! Você acha que eu ia conseguir... Fazer um personagem que entra em casa? Acho que... Na minha própria casa! Nossa! É sério! Não é sério! É sério! Por que? Eu sei que não vai machucar ninguém! Sabe por que é sério! Não é sério! Eu sei que não vai machucar ninguém! Eu sei que vai... Tá! Mas eu... Não te machucou alguma vez? Não... Não interessa, Nicodem. É sério! Não é sério! Eu sei que ninguém vai... Eu sei que ninguém vai prejudicar com ele! Por que tu quis fazer isso? Só que daí, tipo, por que eu decidi contar? Porque a última vez, as meninas que começaram a chorar e eu vi que eu passei um pouco de limite. Pronto. Eu tô falando que é sério. Elas se acertaram demais, começaram a chorar e são duas crianças. Elas tem um pesadelo, elas pegam um trauma aí de criança e por isso que eu decidi contar. Só que... Qual é o que você fez com as pequenas? Mano, igual eu falei, não sabia, nunca ia, sei lá, bater nela e fazer uma boa contada. Naquele dia. Não, mas eu não fiz nada na minha cabeça. Inclusive, você conseguiu. Você acertou, velho? Você machucou, não? Não, mas é porque é assustada e ele colhe. Eu não sabia o que poderia passar comigo. Mas essa é a intuito da série, de assustar, suspense, essa é a série, isso. Error, suspense. Se eu contasse, ia ficar feita. Você falasse, ah, hoje a gente vai gravar isso. Não imaginava, não. Imagina que podre que ia ficar. Quem é atriz aqui? Quem é ator da atriz? Oi? Não, mano, igual eu falei, daqui a primeira vez lá eu parei porque eu cansei mesmo. Tipo, tava chato. Aí eu peguei. Então, você faz mais de um ano isso. Meu Deus, velho. Eu não vou te falar nada, de verdade. Você acha que... Tá louca? Será que é isso que você fez? Não, eu já contei. Você fez uma música, mano. Não, não é coisa de... Não, não é coisa de... É que a galera tava pedindo, mano. A galera tava pedindo. Eu já assisto todo mundo. Eu e o pai não tem medo de deixar a gente sozinha em casa por conta disso, mano. Não, não sei. Eu até achei engraçada com o pai. Ela falou assim... Ah, vocês vão ficar bem... Eu não sei quando ela vai aparecer, quando não vai, sabe? Eu acho que é o bico. Você não acha que é o bico. É. Os outros ficam... Eu não acredito. Eu não sei nem correr depois dessa. Eu ainda tenho vontade de ir embora. Eu nunca nem gravava isso. Nossa. Mas é idiota. Porra, velho. Tá um tempão nessa. A vez da festa do pijama. A última vez da gariposa das meninas. Assustou todo mundo com o cara. O dia mais complicado foi o dia que, tipo, eu tive que... Ver com a galera que me ajudou pra seguir a gente lá na campanha. Complicado? Ai, não pode parar. É, velho. Vou rolar tudo pra ninguém. Não foi complicado. Ai, não foi complicado. Eu vou rolar tudo pra ninguém descobrir. Descobri quem tá vendo. Eu vou montar. Miguel, velho. Eu vou montar. É, mas ele... Ele foi de perto. É, agora você faz um vídeo. Ou você sequestrou o livro. É, Vitória. Agora você faz um vídeo contando você a minha história. Eu não vou assistir nada. Não tem pouca. A galera vai cair esse vídeo. Ah, e você ia continuar. Agora todo mundo sabe. Minha filha, tem que até coisa então que eu posso contar aí na internet? Você ia continuar com isso ou falso? Olha, tipo... Aí agora vai simplesmente fazer um vídeo. A minha história morreu. Você assumiu. Vai desaparecer e fingir que nada aconteceu. Igual eu fiz a última vez. Eu já fiz a minha história. Não é isso. 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 Vai sim. Vai. Vai. Pô mãe. Eu sou uma chata, velho. Achei que você ia tratar mais de governo. Sai fora, né? Ai, não. Meu Deus. Deve ter que continuar fazendo negócio de kawaii. Pra não levar mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Eu vou. fazer ela fazer um vídeo eu não ia fazer um tanto que era ela não a gente não sou eu não sou de verdade mesmo agora prometendo vocês não sou eu tenho eu tive essa ideia peraí eu tive essa ideia de fazer esse vídeo porque ela voltou real vocês viram ela realmente voltou e eu achei que vocês acreditarem vocês acreditaram e amanhã está doente eu liguei a Nicole pelo amor de Deus falar mais o que fazer entendeu a gente é sério tipo ninguém tá afim de gravar aqui e ele pode tá tipo de graça a gente tá todo mundo a fim de gravar para a gente é muito amigo ninguém a gente tá muito a fim de gravar vamos gravar agora feliz na minha cara eu não tô aqui não tá Emanuela tá bom Enfim gente deixa o like até o próximo vídeo não vai se inscrever no meu canal eu não vou deixar do céu e eu não faria uma noeda oficial E aí 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 E aí